A noite chegou em sua placa, o vento chegou em sua placa, mas tua roupa vai partir, e o sol foi a noite que mudou, e pela manhã que tinha vida. A noite chegou em sua placa, mas em volta a noite é longa, e demora a passar, e os meus inimigos derram a sombra de mim. A noite chegou em sua placa, mas em volta a noite é longa, e demora a luz do rosto, em volta a noite é longa, e os meus inimigos derram a sombra, eu estou contigo, não me deixarei, durante a noite é longa, e os meus inimigos derram a sombra, 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 Amém. 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 eu quero perguntar quem quer trabalhar com Jesus eu vou para nós, eu quero ver mas quem quer trabalhar? mas quem quer trabalhar? mas vamos trabalhar com aqui mas vamos ver quem quer trabalhar com Jesus vamos lá vamos lá vamos lá vai assim vamos lá vai lá vamos lá vem lá vamos lá vamos lá Pegava iso, meia o pé, vovô Meia mais pena, de voltan, vamos lá para iso Ei, eu vou tanto, colegas Ei, eu vou tanto, colegas Ei, eu vou tanto, colegas Nesta motocicleta, nós temos que correr E ao mesmo tempo, o amor só se oferir Correia de filha, o pacote a juntar offs, o Coral des tego que devem cair Correia de filha, o pacote a juntar Que na sua movida, o deve ser igual Correia de filha, o ser humano canto Em valendo de longa nadate Tratлять o coloque do corpo Te ouvirão na palestra usalém, que no general corral Vamos lá, vamos lá 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 E vai te acompanho, venci a tua prova Vou te convocinar, pegando a tua porta E aí 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 E aí